Infelizmente, o pessoal que fizeram ela e colocaram a gente nesse buraco sem fundo. O preço das coisas aumentando a cada dia, o desemprego aumentando a cada dia. Está difícil você ir no mercado hoje quem é dona de casa ou quem paga. Não precisa ser a dona de casa, precisa ser de quem sai o bolso da compra do mês, da conta de luz, da conta de água. Se a gente for fazer um comparativo desse ano com o ano passado, olha, pelo menos aqui no meu estado, aqui em casa, está quase o dobro o custo de vida do ano passado para esse ano até o momento. Nós estamos aqui no dia 9 de janeiro, não quero ser exagerado, mas não está fácil aqui não, gente. O negócio aqui está complicado, viu? As coisas estão muito caras e a população acaba entrando em pânico, né? Porque as pessoas têm outras contas, outras dívidas também a pagar. E as previsões não são das melhores, né? O arroz não dá para você não ficar espantado com o valor do arroz. E dizem por aí, né? Dizem os produtores, na verdade. Tem um amigo que conhece outro cara que é produtor. Diz que a tendência mesmo é do arroz pegar os patamares aí em todo lugar. De 60 a 70 reais no Brasil todo aí. Então, quem tiver uma ferpinha aí, né? É bom dar uma estocada aí, porque a situação pode ficar mais complicada do que já está, né, gente? É triste. É triste. E o governo aumentando o imposto a cada dia que passa. Aumenta, aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais. Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. E quanto mais ele aumenta o imposto, mais piora a situação, menos o povo compra, menos imposto. Ele acaba arrecadando no final, né? Infelizmente, é assim que funciona. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Já estamos em janeiro, mas já estamos preocupados com outras coisas. Vou ficar por aqui. Se você ainda não é inscrito, puder dar esse agrado a gente aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. É muito importante para o enganjamento, para o crescimento do canal aqui na plataforma, beleza?